Fala galera do canal Express Portivo, eu sou o Juliano Vendramini e vamos falar um pouquinho da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, campeã da Copa América, mas antes disso se inscreva em nosso canal, curta, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscrevendo no canal você ajuda o canal a crescer cada vez mais. É, a Seleção Brasileira Feminina foi campeã da Copa América, com isso conquistou a vaga para a Copa do Mundo ano que vem e também para os Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil fez uma campanha irretocável, venceu todos os jogos, fez 20 gols e não sofreu nenhum. Mas uma coisa que ficou um pouco curiosa foi na hora de receber, o Brasil bateu a Colômbia na final 1x0, gol de pênalti, e as donas da casa, estádio lotado, pressão, as meninas aguentaram super bem e foram campeãs. Mas uma coisa que ficou um pouquinho estranha, que uma jogadora brasileira na hora de receber a medalha, ela estava com a bandeira nas costas, a bandeira do Brasil, e não pôde, chegou um cara lá e pediu para ela atirar. Dá uma olhadinha no vídeo. Absurdo. A jogadora não pode usar a bandeira do Brasil. Não pode comemorar. Viram aí, galera? Não é estranho isso aí? Ela, feliz da vida, campeã, querendo levar o pavilhão nacional dela, e não pôde. Qual é o problema em comemorar com a bandeira do Brasil? A gente não está aqui falando de política, hein? Isso aqui é um canal de esportes. A gente não está nem de esquerda, nem de direita. A gente está falando de, é uma bandeira nacional, ela estava feliz, de repente era o sonho dela de estar com a bandeira do Brasil ali, numa competição internacional, onde ela foi campeã, ela lutou para estar lá, e na hora vem um cara e pede para atirar. Imagina agora a final de uma Copa do Mundo, ou teve as Copas do Mundo, o Brasil sempre estava com a bandeira. A França venceu a Copa do Mundo, tinha os caras com a bandeira, chega um cara, não, não pode entrar com a bandeira. Como assim não pode entrar com a bandeira do país? O cara foi lá e pediu para ela tirar, ela entregou, eu acho que até, sei lá, meio extinto da toa, mas é estranho. Por que ela não pode comemorar com a bandeira do país? O que você acha disso? Deixa aí nos comentários. Não pode levar o pavilhão nacional, não pode levar a sua bandeira para comemorar? Deixa aí nos comentários para a gente saber o que vocês acham. Eu acho totalmente errado. A bandeira tem que estar lá sempre, é a bandeira do nosso país. Beleza? Independente de partido político ou de lado. Beleza? Vamos ficando por aqui. Curta, compartilha. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Deixa aí nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí